Olá, eu sou Felipe Gomes, aluno de Educação Física do campus da Unesp de Bauru, estagiário do Programa Agir. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a ginástica laboral aqui no Saúde em Prática. O Programa Agir é um programa voltado à qualidade de vida dos servidores dentro da Universidade da Unesp aqui no campus de Bauru. O Programa Agir é muito importante para a saúde ocupacional dos servidores, porque ele possibilita a socialização em um momento para que eles pensem na sua própria saúde. E isso tem um reflexo não só na atividade profissional, mas como nas suas relações familiares, porque eles podem ser multiplicadores dessas ações. Esse é o nosso objetivo, despertar a preocupação com a qualidade de vida, com a saúde dos servidores. A ginástica laboral é um conjunto de atividades realizadas no próprio ambiente de trabalho, por livre e espontânea vontade dos trabalhadores. O objetivo é desenvolver a qualidade de vida física, mental e social. O tempo de duração da ginástica laboral não é preciso. Pode durar de 15 a 25 minutos. O correto é que antes do Programa de Qualidade de Vida, os funcionários passem por uma avaliação diagnóstica. Assim, o profissional de educação física pode diagnosticar aqueles casos em que o funcionário não pode participar da ginástica laboral. Agora eu vou ensinar para você que está em casa, quatro exercícios simples, mas que podem ser feitos em qualquer ambiente. O primeiro, você afasta suas pernas, desça o tronco bem lentamente e segure nessa posição por 15 segundos. Após os 15 segundos, você volta lentamente, respeitando a ordem da coluna e respira por uns 30. Você pode repetir essa operação mais três vezes. Para quem não alcança no chão, não tem importância. O importante é deixar as pernas retas e ir no máximo na sua amplitude. Após isso, nós vamos subindo na ordem do nosso corpo. Vamos fazer um exercício para a cintura. Afasta um pouquinho as pernas em relação aos meus ombros. Coloca a mão na cintura e joga o braço para o outro lado, sem tirar os pés do chão. Seguro por 15 segundos nessa posição. Após isso, eu faço para o outro lado. Após os 15 segundos, eu volto e repito a operação três vezes. Subindo mais um pouquinho, vamos passar nos exercícios para ombro, peito e braço. Atravesso o braço na frente do meu peito, pego na articulação do cotovelo e puxo. O pescoço pode ir para o outro lado. 15 segundos nessa posição. E mais 15 nessa posição. Posso repetir a operação por três vezes. Para finalizar, o pescoço, que é uma região que acumula muito estresse. Pego a minha cabeça, puxo com a mão para esse lado, sem mexer o meu tronco. E essa mão, faço força lá no chão. Seguro por 15 segundos. Após isso, faço do outro lado. Repito a operação três vezes. A ginástica laboral é importante por alguns motivos. Ela promove a saúde física, diminuindo as doenças ocupacionais. Mental, diminuindo o estresse. E social, promovendo a socialização. 얼ri. Yunch. 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 Yung.